O entusiasmo está em cada um de nós. Desperta-o com um pequeno almoço Nutella. Nutella. Bom dia, entusiasmo. Os portugueses continuam a preferir passar o Natal por cá e em família. Mas agora surge uma nova tendência, viajar antes do Natal para fazer as compras. A Áustria, Suíça, Alemanha e França são os destinos escolhidos para as compras de Natal. Um produto que começa agora a ser procurado nas agências de viagens rumo aos chamados mercados de Natal. O mercado de Natal são mercados de rua onde as pessoas podem adquirir produtos específicos para a quadra natalícia, decorações, produtos típicos dessas regiões. Viagens procuradas desde novembro até à primeira quinzena de dezembro. Já quanto à noite da consulada e o próprio dia, os portugueses continuam a preferir passar em casa, junto da família. Os portugueses continuam a ter o hábito de passar o Natal aqui em Portugal. Não há procura de pacotes para se deslocarem para o estrangeiro. A única coisa que se vende, de facto, são passagens aéreas, mas são pessoas que residem aqui em Portugal e que deslocam-se para passar o Natal com os familiares noutros países da Europa e em África, mas não dentro do âmbito do pacote turístico. Caso para dizer que a tradição se mantém. Caso para dizer que a tradição se mantém.